Olá, bom dia. Vamos iniciar esta edição do Jornal do Meio Dia com uma grave denúncia. Atletas trazidos por empresários de São Paulo para defender o misto na Copa FMF Sub-21 afirmam que estão sendo extorquidos. A reportagem é de Oliveira Júnior. A denúncia partiu de um atleta de Curitiba, no Paraná, que pediu para ter a sua identidade preservada. Gravamos uma conversa entre ele e um suposto empresário, que exige mil reais para o atleta treinar no clube. Eu estou vendo aqui com meu pai, aí se eu te pagar esses mil, eu tenho que te dar em espécie ou tenho que depositar na tua conta? Se você puder trazer, é melhor para mim. Em espécie, aí na chapada mesmo. Eu vou dar na mão do Thiago. Entendi. Mas aí você me garante mesmo que eu vou ficar no elenco, que eu vou poder... Te dou a minha palavra. Se você quiser, já pode vir hoje. É porque é meu sonho, né, cara? E eu já gastei bastante. Então pronto. Agiliza isso aí, pode vir hoje já. Hoje mesmo? Pode vir hoje. E me procura, não tem ninguém. Me procura. É eu e o Thiago. Esse dinheiro acho que eu vou conseguir só segunda-feira. Para hoje eu não vou conseguir. Nem uma parte? Metade? Eu tenho só um pouco. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto